Ela é tão mentirosa Pode falar, meu amor, pode falar, pode falar Ela falou assim, ó A menina não te viu quando você chegou Depois, agora que ela foi te ver, a menina me chamou de Ju Na hora que eu falei, oi, gente, bem, a menina falou, oi Ju, ó Tá caçando Descarada, né? Aham Calma Deixa eu agonir Deixa eu agonir